Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O país abriu mais de 34 mil novas vagas em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados agora à tarde pelo Ministério do Trabalho. Foi o sexto aumento consecutivo no ano e foi impulsionado pela indústria de transformação e pelo comércio. Também tiveram resultado positivo no emprego, os setores de serviços e da construção civil. No ano, o saldo positivo já é de mais de 208 mil vagas. Resultado positivo também na arrecadação federal. De acordo com o relatório divulgado nesta tarde pelo governo, em setembro a arrecadação foi de quase 106 bilhões de reais. O valor representa um aumento de 8,66% em relação a setembro do ano passado. De janeiro a setembro, a arrecadação federal acumula mais de 968 bilhões de reais e é 2,44% maior que o mesmo período em 2016. De acordo com o governo, o aumento na arrecadação é outro sinal de recuperação da economia, assim como a retomada da geração de empregos. Tem gente com dinheiro na conta e nem mesmo sabe. Você acredita? Não é o meu caso, mas é o de boa parte dos 8 milhões de brasileiros que tem direito a sacar, a partir de hoje, cotas do PIS e do PASEP, segundo as novas regras do governo. É que os valores são referentes a contribuições feitas há bastante tempo por quem tinha carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total das cotas de participação. Os beneficiários são aposentados e mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos. O calendário de saques que começou hoje é para quem tem mais de 70 anos. Além de reforçar a economia com mais 16 bilhões de reais, o governo espera que a medida ajude a aliviar o bolso desses cidadãos. E essa também é a expectativa de quem aproveitou o primeiro dia para sacar seus recursos. Quem quer contigo, vira? É bem-vindo. Pagar a conta. Depositar, me pedir tirando os poucos para ir comprando meu remédio. Trocar de uma ajuda para pagar a dívida, né? Para arrumar minha casa. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP, para servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. Os correntistas destes bancos já receberam as cotas direto na conta corrente. Para saber se tem direito, basta acessar a internet para consultar, sem sair de casa, se há saldo disponível. Os sites também dão todas as informações sobre as datas e as agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Amanhã, dia 20, a partir das 10 horas da manhã, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio vão ter acesso ao cartão de confirmação da inscrição, que traz todas as informações sobre o dia da prova, como data, local, número da sala e horário. O cartão pode ser consultado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. A dessalinização e o reuso da água no mundo estão sendo discutidos em São Paulo. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo projetos em comunidades rurais do semiárido e as iniciativas estão sendo apresentadas no Congresso Mundial de Dessalinização. Água boa para o consumo humano. Algo difícil de encontrar em muitas regiões do mundo, como no semiárido do Nordeste Brasileiro. Uma área onde, desde 2003, o programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente desenvolve ações para melhorar a vida de muitas famílias. O uso de dessalinizadores para transformar a água salobra retirada do subsolo em água pura é a principal iniciativa. O meio é salino. A salinidade das águas subterrâneas do semiárido decorre das condições geológicas e hidrogeológicas. Então, dependendo da composição química dessas rochas, daí resulta a qualidade da água dos poços. Por isso, 70% dos poços apresentam água salobra e salina. Então, não é para ser um programa de início e meio fim. A forma que a maioria das comunidades do interior do semiárido tem acesso à água, necessariamente vai ser para o sistema de salização. Em 14 anos, o programa Água Doce já beneficiou mais de 480 pequenas comunidades. A produção diária é de cerca de 1,9 milhão de litros de água com qualidade para o consumo, fornecida a mais de 190 mil pessoas. Ao passar pelo dessalinizador, 30% da água é purificada. E o que sobra é um concentrado salino, usado na criação de peixes e na irrigação de plantas, que depois são usadas para a alimentação dos animais. Ela leva água boa para a comunidade beber, leva o peixe para a comunidade se alimentar ou vender como fonte de renda, e é capaz de produzir forragem para os animais se alimentarem. É o ciclo completo. E agora mesmo que o Nordeste está passando por um ciclo de seca muito grande, então essa está sendo uma oportunidade muito boa de alimentar os animais que não têm o que comer. As ações e experiências do programa Água Doce foram apresentadas a empresários e autoridades internacionais no Congresso Mundial de Reuso e Dessalinização de Água, realizado pela primeira vez na América Latina e considerado o principal evento do setor. Se definiu uma metodologia, uma maneira de fazer, onde a comunidade seja chamada a participar de uma gestão compartilhada. Então esse é um dos grandes desafios do programa, é o envolvimento da comunidade local, tanto na operação dos sistemas, como na gestão, envolvendo também o município e os estados. Vanuzia, Rogério e José, moradores de comunidades atendidas pelo programa Água Doce nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, acompanharam a apresentação. Segundo eles, o programa mudou a vida das populações atendidas. É uma alegria imensa, porque antes de ter a cisterna, o pessoal tomava água de açude, de barreiro, de barragem. E hoje é um privilégio enorme ter água de boa qualidade próxima à casa. Melhorou a questão hídrica, né? A questão hídrica, a gente não tinha água realmente para o consumo. Então, e também com criatório de peixes agregado, como eu falei, também dá uma renda extra para todas as famílias. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária de 2017 atingiu mais de 535 bilhões de reais. Esse número revela crescimento de cerca de 2% sobre o valor estimado em setembro de 2016. Houve resultado positivo das lavouras, com aumento de mais de 6% em termos reais, ou seja, já descontada a inflação do período. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho